Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer bolha de gás carbônico. O ácido cítrico, ao reagir com o bicarbonato de sódio, forma citrato de sódio, água e muitas, muitas bolhas e mais bolhas de gás carbônico. Eu vou colocar o ácido cítrico! Eu vou colocar o bicarbonato de sódio! Meu Deus, quando saiu fora! Boas! Boas, bolinhas e bolas! Boas, boas, tinhas, boas! Minhas boas! Boas, tinhas, queridas boas! Tchau!